Rodrigo, eu sou o Canario e mais vindo ao canal, eu sou o Kirovado de Aguales Como vocês podem ver ai, eu vou aqui falar sobre o Vigitbootra Vale a pena se tornar no banner dele Na minha opinião Só o vão descobrir no final do vídeo Ok, eu enganei aqui vocês Mas tipo, vocês só vão descobrir no final do vídeo Porquê? Porque eu vou falar aqui Sobre animações, sobre o banner Sobre a cor e sobre também A mecânica nova Ok, a mecânica nova está forte Só dizer aqui Já sabem o que eu vou falar, a mecânica nova está forte Então se vocês querem vir aqui A falar sobre as coisas do Vigitbootra Para vocês saberem se vale a pena Suminar nele Deixem o like, se inscreve no canal, ative o sininho Comente e compartilha o vídeo Porque isso ajuda muito o canal Então passa a intro Vigitbootra ficou incrível Ficou realmente sensacional Realmente ficou muito incrível Por causa das animações Agora vou falar aqui sobre as animações Como sempre falo Falo sempre primeiro das animações As animações são boas Na minha opinião são sim boas E vocês dizem porquê? Porque tem muitas animações que não são recicladas Tem algumas recicladas Mas é normal O Vigitbootra já tem duas versões no jogo E também não é só isso O Vigitbootra Vigitbootra não Aparece muito pouco no anime Aparece que tem muito pouco tempo de tela Ok? Então a maior parte das animações Eles já usaram Então é muito normal Ter várias animações recicladas Ok? Mas na minha opinião As animações ficaram muito bonitas Realmente ficaram muito bonitas Teve algumas recicladas Mas isso é completamente normal Porquê? Porque como eu já disse Aparece pouco tempo no anime Então Isto é muito normal Ok? Não é igual ao Vigitbootra de Super Saiyajin Que fica lá no anime Que é um episódio ou dois Não sei quantos episódios O Vigitbootra de Super Saiyajin fica Mas só sei que fica mais tempo Isso fica Ok? Então É isso pessoal Por causa disso As animações têm muitas dificuldades Ok? Tem algumas animações recicladas Ok? Mas continuando aqui As animações são boas Na minha opinião São muito boas sim Aquela parte do Da Ultimate Dar o Final KMMA Meu Ficou incrivel Incrivel Ok? Completamente incrivel E vocês dizem Porquê que ficou incrivel Ficou incrivel Porque Aparece o Goku e o Vegeta A trocar Ok? Lá a trocar Aparece lá o Goku e o Vegeta Lá a trocar como o Factor Z Ok? Tem algum problema Eles fazerem igual ao Factor Z Na minha opinião O Dragon Ball Factor Z Na minha opinião Não tem problema nenhum Fazer igual ao Factor Z Essa é a minha opinião Não sei qual é a vossa Mas na minha opinião Não tem nenhum problema Se vocês não gostaram disso É vida Mas na minha opinião Ficou muito bom Ok? E... Vamos aqui já falar sobre a mecânica Já estamos nessa parte da ultimate Já terminamos aqui as animações Espera aí Antes de falar a mecânica Quero falar aqui Sobre lá Quando dá o soco ao Zamasu Lá O Vegeta quando dá o soco ao Zamasu E o Zamasu ao soco ao Vegeta Ok? Meu Essa parte ali também ficou muito linda Ok? No Vegeta Ultra Ficou muito linda Eu sei que o Vegeta Blue Aliás já tem isso Mas Tranquilo Como eu já disse Eu sei que reciclar Ok? Porque Não dá para fazer um Vegeta Blue sem reciclar Porque o Vegeta Blue aparece muito pouco Então É vida Ok? Não podem reclamar O Vegeta Blue aparece pouco Eles não tem culpa Dá para ser pouco Então Vocês não podem reclamar Se fosse um personagem que aparecia muito no anime Tranquilo Tranquilo Mas Não aparece Não apareceu quase nada Então É isso Talvez quando o Dragon Ball Super 2 Vier para as televisões Vamos ver um Vegeta Blue Ultra Muito Trabalhado Mas é isso pessoal Agora vamos aqui falar sobre a mecânica A mecânica É boa? Eu só tenho aqui a falar Dá muito dano a mecânica Quando tu carregas muito Eu não sei Contra a pessoa que joguei Se ela realmente te carregou muito Mas pronto Se tu carregas muito Tira a vida dos outros dois personagens que tu não estás a usar Tal e só na tua equipa Se eles ainda estiverem vivos Tira também vida a eles Ok? Não me lembro se tira pouco ou muito Mas Tranquilo Mas tipo Quando tu usas o ultimate no personagem que estás a usar Por exemplo Estou aqui com o Piccolo Orange a usar Estou aqui com o Piccolo Orange a usar E se ele for acertado pela ultimate do Vegeta Blue E se carregar Lá a pessoa carregar várias vezes lá no botão Meu Vai matar completamente Vai matar Vai matar É muito dano Muito dano Isso Eu gostei Podia ser só uma ultimate normal Podia ser só uma ultimate normal que dá dano Normal Só usas ultimate e dá dano Mas eles quiseram trazer assim Se tu não usares os teus dedos Vais te foder Caralho Vai te foder não Vais dar Que? Tirar só metade da vida em vez de toda É isso pessoal Ok? A mecânica É muito boa realmente Eu não tenho muitas coisas aqui para falar Ok? Sobre a mecânica Mas tranquilo Quando vocês pegarem Ou quando vocês verem vídeos Da PvP Vocês vão perceber melhor a mecânica Ok? Mas continuando aqui O que é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui outra coisa Sobre o banner O banner é bom Na minha opinião Não é bom Ok? Depende também Depende dos teus personagens Se tu tiveres personagens bons Sim Se tiveres personagens bons Ou precisares do Zenkai do Trunks Do Goku Black Rose Recomendo os homenagens Porque lá tem esses personagens E esses personagens com Zenkai Goku Black Rose LBF Não é fraco O Zenkai não é fraco É bastante forte Ok? Então recomendo E tem Goku Black Ultra Piccolo Orange Então recomendo Todos os homenagens Ok? Essa é a minha opinião Também por causa do Trunks Ok? O Trunks Ficou um ótimo Zenkai Pelo que eu ouvi falar E pelos vídeos que eu vi ver Ficou um ótimo Zenkai Realmente Ficou um Zenkai incrível Igual ao Goku Lee Ficou um Zenkai muito bom Ok pessoal Então Dois Zenkais bons Lá no banner Vocês dizem Foda-se meu Só os Zenkais bons Pessoal É vida Personagens não tem bons Realmente Só os Zenkais Só personagens com Zenkai Então tipo Para mim vale a pena Eu tenho personagens muito bons Na conta Na minha conta Os novos LFs Tenho bons Tenho o Gogeta Tenho o Goku Black Rose Ok? Ultra Tenho esses personagens Ultras Ok? Tenho LFs Alguns LFs Então para mim vale a pena Seminar Para mim vale a pena Seminar Porque eu já tenho personagens Bons na conta Então tipo Se não pegar o próximo LFs Depois deste Ultra Que vier Não tem problema Ok? Para mim vale a pena Seminar Vocês tem que ver isso Ok? Também não tenho o meu Trunks E o meu Goku Black Rose Com 7 estrelas Mais um motivo Para eu seminar E também tem o Vegeta Outra No banner E tal E o Vegeta é muito forte Então E saber quanto é muito Se vale a pena seminar Então Vocês tem que ver Aí no banner Não sou eu que escolher assim Uau! Vale a pena seminar Não sou eu que escolher aí Vocês é que tem que escolher Ok? Não sou eu que escolher Vocês é que tem que ir lá ver A minha conta É uma merda Não posso seminar neste banner Tenho que esperar pelo LF Para pegar sempre personagens bons Em todas as sumas que fizeram Ok Tranquilo Se essa for a sua situação Tranquilo E se a sua situação for assim Ai! Eu tenho personagens cheias de estrelas Ou Só falta Eu tenho personagens muito bons Mas se os meus personagens Não estão com estrelas Aí você vai se eliminar neste banner Porque assim já vale mais a pena Ok? Aí como eu já disse Depende da sua conta Se a sua conta Não pode ser Se a sua conta for boa Também depende Ok? Pronto pessoal Depende da sua conta E é só isso que tenho a dizer Depende da sua conta Você aí vai ter Que ver Ok? Não tenho culpa Você aí vai ter que ver Não posso falar aqui Você aí vai ter que ver Ok? Para ver se vale a pena Suminário E agora vamos falar aqui Outra coisa Que é sobre a cor A cor é boa? Na minha opinião É boa sim Vocês dizem Porquê que a cor é boa? Na minha opinião A cor é boa Porque tem gama 1 e 2 no meta Kido Ultra Não tem muitas pessoas que usem Kido Ultra Não tem muitas pessoas que usem Não tem muitas pessoas que usem Kido Ultra Não tem muitas pessoas que usem Kido Ultra É muito forte Não tenho gira infelizmente Mas é muito forte realmente Então tipo É O Kido Ultra também É uma cor boa Até Tem alguma cor melhor? Não sei Não sei Na minha opinião Eu não vou estar aqui A pensar uma cor melhor Porque este vídeo Não é corrigir Os erros que eles fizeram No Kido Ultra Podia corrigir Um vídeo fazer corrigir Só se vocês quiserem que eu faça Aí talvez faça Aí vou pensar se faço Ok? Aí eu penso Se vocês quiserem Falem aí nos comentários Eu faço Talvez faça Eu vou pensar Se vocês andarem aí A falar nos comentários Faz Eu faço Talvez faça Mas tipo Continuando aqui A cor dele é boa? Sim Na minha opinião é boa Como eu já disse Tem muitos personagens amarelos no meta Então Uma cor boa Na minha opinião E não tem muitos azuis no meta Está bem Tranquilo Ok? O que é que tem azuis no meta? 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 Não tem quase nenhum azul no meta Ah Freeza no meta Meus parabéns Meus parabéns Freeza no meta Meu Freeza só no meta Tranquilo Ok? Então tipo Está tranquilo Você pode suminar Não é por causa da cor Que você vai deixar suminar Não é por causa disso Que você vai deixar suminar Então vamos aqui já falar Se vale a pena suminar ou não Agora é a opinião final Agora já não vou falar sobre Ah não Já não vou falar Agora já não vou aqui em polar A falar Se vale a pena suminar Agora vou falar aqui A última coisa Se vale a pena suminar A última coisa Agora é sério Agora é a última coisa E agora vou falar aqui A minha opinião final Vale a pena suminar Na minha opinião Depende Ok? O banner muda muito Ok? Muda muito Tipo a opinião Se vale a pena suminar Por quê? Porque para você ter uma equipa boa Você precisa de personagens bons Não é só ter Vigitbull Ultra E vou jogar com Vigitbull Ultra Sozinho no PvP Foda-se Não é só isso Ok? Vocês precisam de ter personagens bons Então vocês tem que ver o banner O banner é bom Depende Depende Como eu já disse Depende dos seus personagens Mas Realmente Vale a pena suminar no Vigitbull Ultra Na minha opinião Vale sempre suminar no Vigitbull Ultra Você diz Você está louco É um Ultra Como assim? Como assim? Você está louco Você virou louco Louco Completamente Não 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 fiquei louco Vale a pena suminar Porque Vigitbull Ultra É muito forte A cor é boa Tem uma mecânica Muito roubada Tem uma mecânica muito roubada Tem carta verde boa Tem É incrível Ok? É incrível Ok? O personagem é incrível Não tem quase nenhum defeito Então a minha opinião É Depende É isso meu Então a minha opinião É realmente só essa Depende É só depende Esta opinião É a primeira vez que faço aqui no canal Eu nunca tive assim uma opinião aqui no canal Eu sempre digo sim ou não no final Mas desta vez é depende Por causa do Banner Se vocês mudassem o Banner Claramente eu dizia sim Mas o Banner muda muita coisa Como eu já disse Ok? Eu sei que o Banner tem personagens futuros Ok? Se tu não tiveres personagens muito bons Mas se conseguires Se tu não tiveres personagens muito bons Mas se tu pelo menos conseguires Ultranco Zenkai O que é que eu posso dizer mais? O Goku Zenkai O Goku Black Zenkai Ah meu A tua conta Usar esses dois personagens Os Zenkais E usar o novo Ultra Ah Tu Tu esmagas todos no PvP Ok? Então tipo Ah É isso pessoal Mas se tu não pegares eles aí Se tu não tiveres o Zenkai deles Meu De resto do Banner É lixo É lixo Infelizmente Eu queria que fosse lixo Não Mas pessoal é lixo Eu já estou aqui a falar muito Já estou aqui a falar muito Pessoal Não sei se vocês estão a seguir até aqui Provavelmente não Provavelmente quase ninguém está a seguir até aqui Então Ah Para finalizar o vídeo Vou pedir aqui outra vez O vosso like Se inscrever no canal Ativar o sininho Comentar Ok? E o que é que eu posso dizer mais? Compartilhar O vídeo Ok? Para pessoas que gostem da Dragon Ball Legends E ainda estou na dúvida Se devem gastar ou não E também Me seguir no Instagram Para não perder nenhuma novidade no canal Eu posto lá sempre stories Lá Lá dos vídeos Ok? Sempre este vídeo aqui Também vai estar lá nos stories Ok? Do Instagram Então tipo Vão lá Me sigam lá Falem comigo lá Tranquilo ok? Está tudo tranquilo com vocês Então Façam isso já Então já Fui Tchau 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 Tchau